e ainda aqui na caruso aí ó outro buracão dá um ali em cima em frente à escola o outro aqui ó aí ó carro reduz velocidade e vai buracão prefeito bruno costas não aceita isso muda Vila Prudente mas muda logo chega de buraco por aqui vou mostrar aqui ó tá lá ó buracão lá em cima tinha outro mostrei agora outro aqui Caruso em frente o 385 da Caruso e muda Vila Prudente mas muda logo chega da velha política chega da política velha buraco aqui não